Em breve, Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Segura o Pai da Seresta Difícil demais te amar-se Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, eu vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome É uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos teus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Não dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome É uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos teus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Eu dou a vida por um beijo Rapaz, a vida por um beijo Não sei se eu dou não É meio caro, né? Que beijo caro tá de escrama, é esse? Dou não Não, dou não Me arrependi Eu te amo 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 Me arrependi